Estamos entrando nas casas dos brasileiros aqui em Campina do Monte Chalegre. Vamos ver como está a torcida aqui na sala da Solange. Vamos ver quantas pessoas estão torcendo para o Brasil. Aqui está a Natasha comendo pipoca. Essa aqui, como é o nome dela? Gabriela, também comendo pipoca. Gabriela, a Ressiliane, mandem oi aí. Aqui está o chefe da casa, Darcy. Está torcendo para o Chile? Boa! Aí, está comigo. Agora está aqui a Solange comendo pipoca. Estou ganhando o bolão, um a um, Brasil e Chile. Estou ganhando o bolão, tomara que continue assim. E o Galvão... O Brasil vai ganhar, Ressiliane? Vai! O Brasil ganhando, você vai ficar feliz por quê? Porque eu sou brasileira. E daí vai mudar um pouco a sua vida? Vai, vou estar mais feliz. Se o Brasil perder, vai ter guerra no Brasil. Então, ele tem que ganhar. E a Gabi? Daí, tem que ganhar quando tem guerra. E se o Brasil perder, os torcedores vão virar todos manifestantes. Vão destruir o Brasil. Olha o que o Davi Luiz fez ali, a FIFA tem que ver isso. É, falou o comentarista, Darcy. Agora o comentarista, a Ressiliane. Ele viu que a bola foi para o lado do campo do Chile e ele caiu de novo. Agora o comentarista, a Ressiliane. Ressiliane, fala alguma coisa aí, como é que está o jogo? Ah, estou gostando, mas o Fred tem que jogar mais. E o Fred está mais parado que nem dengue, né? O fogo de dengue. É a Natasha, a nossa comentarista, da Ana Ritt. A Natasha entende tudo, Jô. Ah, é? Então vai, fala aí, Natasha. Não, não sei nada, não. Estou feliz, mas eu tenho que ganhar. A Solange, gordando, todo mundo engordando aqui. A Coca-Cola fazendo propaganda na casa. Então, gente, eu vou voltar lá, assistir o Pica-Pau Amarelo, que está passando record. Ressiliane.